Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o Ize no final e vamos para as notícias dessa última semana. E temos muitas confirmações, né? Muito mais notícias de confirmação do que realmente outras coisas dentro do cinema. Para começar, a série Avatar, o último dobrador de ar, que saiu pela Netflix, a primeira temporada, foi confirmada que vão gravar já a segunda e a terceira temporada. E eu espero que eles continuem no mesmo mote da série, né? Bem humorada, levinha, bem para criança. E assim, depois que acabou a série, eu fui reassistir a animação e assim, o que está todo mundo reclamando, esquece. A série está boa, para quem gostou do desenho está bem parecido, a única coisa que pode incomodar um pouco é que tem muito CGI. Então, para você ver isso aí no live action, acho que acaba atrapalhando bastante. Mas eu gostei da série, achei que ela estava bem parecida, bem parecida mesmo, viu? Então, o que o povo está reclamando hoje tem coisa diferente em relação ao visual, essas coisas, não, nem escuta. Só vai assistir a série e você vai gostar. E também foi confirmado, né? Já existiam alguns rumores e alguma confirmação de que teria alguma prequel, ou sequência da saga Duna, e foi confirmado já que eles estão fazendo duas prequelas da saga que está sendo dirigida pelo Villeneuve. Um focado nas mulheres, na Sisterhood, que seria o título provável do filme, e uma outra prequel focada na profecia envolvendo o personagem principal da saga. E também aí tem o terceiro filme da série, né, que provavelmente vai vir aí em algum momento, e acredito que daqui a pouquinho eu só dou um ok pra começar a gravar. E também já saiu a data de estreia do filme novo do Yorgos, o que fez Pobres Criaturas, que se eu não me engano é dia 21 de junho, e ele fez esse filme, dirigiu ele, enquanto ele dirigia o Pobres Criaturas, e boa parte do elenco ainda é o mesmo, inclusive. E além disso, né, também nós temos a Emma Stone e um novo filme de terror do Ari Aster, né, que ele fez aí dois filmes muito bons, que foi o Midsommar e o Hereditário, e ele lançou o filme Boto e Medo, junto com o Joaquim Fênix. E esse próximo filme dele de terror, se eu não me engano, vai, assim, o título provisório tá como Eddington, e vai ter o Pedro Pascual, a Emma Stone e o Joaquim Fênix ainda. E também foi confirmado o jogador número 2, o jogador número 1 saiu, se eu não me engano, em 2018, depois de tanto tempo, aí eles confirmaram o segundo filme. O diretor não vai ser mais o Spielberg, o que isso daí pode limitar bastante o filme, porque ele vai ser só produtor, né, porque muito do universo, os personagens, os direitos autorais são cedidos porque ele é o Steven Spielberg, né, não sei se ele vai ter esse poder todo dirigindo esse filme. E vamos ver se o diretor novo consegue manter a mesma qualidade do filme, né, porque o Steven Spielberg, por mais que ele não tenha, assim, uma mão tão boa ultimamente, ele consegue ainda acertar nos filmes que ele faz. E esse novo filme, como não vai ser ele que vai dirigir, pode ser que não tenha tanta aquela visão dele que ele se preocupa bastante em trazer pros filmes. Também tá confirmada a nova temporada de Black Mirror. Eu gosto dessa série, eu entendo que as pessoas reclamem, mas eu acho que não chega a ser tanto. Acho que o pessoal reclama mais por reclamar mesmo. Mas essa próxima temporada agora vai sair só em 2025. E uma coisa que eu achei interessante é que na música que eles liberaram como sendo do... da trilha sonora desse anúncio, lembra muito os filmes Star Trek da saga antiga, da série antiga que passava na televisão. Então acredito que pode ser que tenha muita ficção científica e isso é legal, né? Essa é a ideia da série, mas eles sempre trazem uma ficção científica um pouco mais pé no chão, né? Essa daqui parece que pela música me dá a ideia de que vão fazer alguma coisa um pouco mais fora da realidade, né? Sem ser tão presa na realidade. E antes da gente ir pro box office, eu já vou dizer que na semana que vem não teremos vídeo de notícia, porque eu não vou conseguir gravar a tempo pra ele sair, né? Eu gravo na segunda-feira pra sair na terça e na semana que vem eu vou estar viajando desde o sábado. Então não vou conseguir gravar e se eu gravar vão ter poucas notícias pra poder colocar. Inclusive como essa semana. A gente tem muito anúncio, mas não tem tanta notícia assim relevante pra poder passar. E o box office dessa semana continua em primeiro lugar Kung Fu Panda 4, que estreou semana passada. E essa semana eles já acumulam 177, quase 177 milhões de dólares no mundo inteiro. E ele não tinha estreado em todos os lugares, né? Então acredito que esse final de semana tenha sido um pouco mais robusto por conta disso. Porque semana passada, se eu não me engano, tinha fechado em 80 milhões, né? O mundo inteiro e esse final de semana fechou com mais que o dobro. Acredito que tenha sido por conta disso. Porque normalmente não lucra tanto assim de uma semana pra outra. E o segundo lugar continua com Duna Parte 2. Agora com quase meio bilhão de dólares, 500 milhões de dólares. Tá em exatamente 494, quase 495 milhões de dólares. E eu acredito que esse filme aí segue forte. Mas eu ainda tenho na minha cabeça que não vai passar daquilo que eu tinha falado mesmo. Entre 700 e 800 milhões no mundo inteiro. Porém, se não estrear nada grande nas próximas semanas, isso daí pode continuar crescendo bem. Porque não vai ter tanto filme grande pras pessoas irem no cinema. E uma notícia da música vai ser só uma. Jennifer Lopes, Everything in Her Mind, a pessoa que você acha a melhor cantora, atriz, roteirista, letrista, tudo do mundo. Tá tendo que cancelar a parte da turnê dela por falta de venda de ingresso. Ainda ela tem, se eu não me engano, 30 datas marcadas da turnê dela nos Estados Unidos. Porém, essas 30 datas não tem tanto ingresso assim vendido. E algumas datas ela já teve que cancelar porque não teve venda de ingresso. Vamos ver, né? Se a partir de agora ela começa a cair na real. Porque ela não é tão foda assim, né? Tadinha. Mas sucesso pra ela. Espero que ela consiga fazer pelo menos parte dessa turnê. Porque eu acho que eu nunca tinha visto alguém tão empenhado em divulgar um único álbum, né? Lançar um monte de videoclipe. Lançar um filme sobre o álbum. Um filme com roteiro. Não é só um filmezinho com o Nino vários videoclipes. Lançar o álbum, ir num monte de lugar. Porém, Jennifer Lopes, né? E agora pras notícias de teatro eu vou dar uma notícia só. Que é uma notícia que na verdade ficou em aberto em alguns vídeos atrás. Que a temporada lírica de óperas tinha sido aberta no Teatro Municipal de São Paulo. E a do Teatro São Pedro eles tinham dado só a primeira ópera da temporada lírica. Que ela já ia começar a estrear logo ali. Mas não divulgaram todo o catálogo pro ano. Então, na semana passada, eles divulgaram a temporada inteira o que vai ter. Então, em março, que já estreou, tá passando. Nós temos Homens ao Mar. Em junho, a ópera Turandô vai estar em cartaz. Em outubro, a ópera Cinderela. Em novembro, uma mão de Breed e labirinto. Em dezembro, com Diorai. Não foram passadas as datas certinhas dessas daí. Mas provavelmente eles já passem isso daí logo mais. E encerramos as notícias dadas de má vontade dessa semana. Espero que você tenha gostado. Foi bem curtinho o vídeo. E só complementando. Não vai ter vídeo de notícias na semana que vem. Porém, os vídeos de domingo vão estar normalmente, tá? Ou desse próximo domingo eu já vou gravar. E o do domingo que vem eu já vou gravar essa semana e já vou deixar ele programado. Então, nos vemos por aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até mais. Tchau, tchau.